O menino da herdeira, sai daí. Olha com o que essas crianças invocam. O nosso brinquedinho aí, ó. Chega, né filha? O seu carrinho você não quer, né? Chega, né? Mais? Não, mais não. Até ali só, tá bom? Sabe o que tem que comprar esse carrinho pra não levar embora, hein? Ah, vai. Bom dia, meus amores! Hoje é dia de viagem com a familhinha e eu vou levar vocês junto comigo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora acompanhar aí a nossa viagenzinha porque hoje nós vamos pra casa dos meus avós que é pertinho daqui, dá umas duas horas de viagem mais ou menos é Rio Negrinho, perto de Mafra, São Bento galera aí da região, comenta se você é daí pra eu saber e vamos pro aniversário da minha prima de 15 anos vai ser uma festinha em casa, a família mesmo mas, né, vamos lá prestigiá-la já tomei meu banho, já vou secar aqui com o difusor porque eu estou aprendendo a secar meu cabelinho com o difusor então agora eu vou continuar me arrumando já tá tudo pronto, gente falta só pegar coisas básicas, assim de dia mesmo, assim o mamazinho dela, mamadeira, umas frutinhas enfim, coisas que só dá pra levar no dia mesmo, né então, bora nos acompanhar cheguei na casa da minha avó sumi, né, gente porque eu vim dirigindo o carro porque o Santíssimo aqui não quis dirigir porque eu dormi pouco, né eu dormi pouco eu tava com sono lento, né e já cheguei olha só, gente meu primo, ele tá abrindo uma vai, fala aí fala aí, fala Arena na verdade isso é um quadro pra jogar futebol, pra jogar vôlei complexo esportivo que é a Arena Beach Beach olha só e tá construindo ainda então ele tá mostrando pra gente como é que tá o andamento do projeto como é que tá, como é que ficou a logo, gente olha só que orgulho vocês lembram dele, né, ele já gravou vídeo comigo lá no canal ele já a mãe, que ela desceu lá atrás ele já apareceu nos vlogs aqui também e tá ficando muito legal inclusive eu vou deixar o Instagram da Arena aqui pra vocês seguirem, tá quando que vai, né, agora é dezembro? dezembro agora o papai vai arrumar o bercinho dela enquanto a gente tá na quarta da minha avó instalados aqui nossa, mas essa confeitaria aí tá a todo vapor, hein eu tô comendo você tá ajudando, né eu vou comer a comer agora eu vim aqui na parte de trás da casa dos meus avós pra lá ver as galinhas, seus popós ela tá enlouquecida, gente, vocês não tem noção ui, popó a popó, vamos ver a popó então aonde tem a popó lá vai ver a popó, vai? vamos, vamos levar você lá pra ver de pertinho aproxame a popó, fale popó popó aham, tá vendo? tamo chegando na cancha arena beach beer não, é legal que a gente viu só o projeto, né ui, quase caí você tá rindo do seu pai? tô é, viu é, filhinho, olha só que legal como é que tá ficando aí, ó até o final do ano sai essa obra aqui, ó sai, legal, né aqui ó, o proprietário aqui, ó dona e proprietário da vida toda ai, olha só quem veio me ver aqui na casa da minha avó é uma seguidora, que legal ela mora aqui na região, a Milena então, muito obrigada pelo carinho, por me acompanhar eles que me acompanham desde antes da gravidez seguidora fiel quanto isso estamos arrumando a Larissa que acabou de acordar ai, que show no que eu estava no meu bercinho oi dormiu umas duas horas e meia, né não não eu acho que dormiu ai, que linda oi você vai caminhar agora vai ter tanta roupa linda meu deus deixa a mamãe mostrar teu look ela tá com sede, tá pedindo água olha só o vestidinho, sandália lacinho tchau tchau e a mãe tá como? com shorts de academia uma blusinha malemã maquiada mas vai, né? a filha tá linda, isso que importa brincadeira gente mamãe estrada arrumada também importa, tá? mas é que a gente tá aqui na casa da minha avó então eu tô bem confortável tá bem calor aqui mas maquiadinho eu tô tá? ó a minha mão de maquiar a minha prima parabéns pra você essa tala ferida muita felicidade muitos anos de vida parabéns pra você essa tala ferida minha felicidade muitos anos de vida viva Isabel! amores, chegamos de viagem mas segunda-feira foi tão intensa que eu não consegui mostrar nada lá nos meus avós também não consegui filmar mais nada pra vocês porque tinha muita música de fundo que eles adoram escutar um banerão e como tem direitos autorais aqui no youtube eu não consegui filmar muita coisa também não achei legal pedir pra tirarem o som pra eu poder fazer os vlogs pra vocês pra poder mostrar pra vocês mas o que eu consegui mostrar dessa viagem eu mostrei curti bastante a minha família os meus avós deixei a Larissa aproveitar ao máximo porque ela amou passear lá ela amou ver os animais o popó o papo enfim ela se divertiu muito então espero que vocês tenham gostado agora vocês vão para um outro dia onde eu iniciei o vlog também pra dar continuidade pra não ficar só esse pedacinho da viagem aí espero que vocês gostem então vamos lá a alegria dessa menina que vai passear ela acabou de dar um berro aqui olha onde ela está indo vamos passear já? vamos sentar então pra gente tchau tchau? então vai lá, dá tchau tchau vai tchau tchau e hoje decidimos comprar forminha de picolé para fazermos picolé obviamente achamos porque a Larissa está com um dentinho nascendo com bem calor em Curitiba não sei até quando esse calor vai durar e agora eu vou procurar algumas outras coisas que eu quero comprar pra ela filha, o que você quer que a mamãe faça? papai falou pra você fazer o que? pra mãe fazer o que? aba aba? abrir o que? isso aqui? e agora está muito legal comprar brinquedos e atividades pra ela porque ela está interagindo muito com atividades, sabe? então eu estou procurando massinha de modelar e eu queria achar aqueles copinhos de bolha de sabão, sabe? que o dela acabou e eu não consigo fazer na intensidade que fica com as bolhas grandonas, sabe? eu acho que deve ter algum composto diferente, não é possível então eu estou procurando isso agora papai está lá atrás com ela, olha vem lá no fundo porque se a gente ficar juntas eu não consigo comprar nada e ela quer tudo então tem que alguém ficar com ela enquanto o outro se concentra nas compras, sabe? olha só que legal tem bolha de sabão mas com bichinho, gente qual vocês acham que eu vou comprar? o de sapo com toda certeza porque ela está viciada em sapo vocês tem noção disso? ô menina herteira sai daí olha com o que essas crianças invocam o nosso brinquedinho aí, ó chega né filha? o seu carrinho você não quer, né? chega né? não, mais não até ali só, tá bom? sabe que tem que comprar esse carrinho pra não levar embora, hein? ah, vai agora viemos no mercado pra comprar as frutinhas pra fazer os picolé e eu já vi boia mas porque eu quero uma piscininha pra ela com o calor agora, sabe? mas eu queria um estilo boia que você enche e dá pra colocar água eu já quase bati ela aqui água dentro ó, 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 ó ela, ó você tá olhando pra cima já não é Larissa? aqui ó amor ah, aqui ó opa, achei uma fonte eu queria piscininha mesmo piscina né aqui é mais boia tô procurando um kitzinho assim ó de copinho, pratinho mas 32 reais isso aqui de 1,99 tipo que eu comprava na minha época por 1,99 quando eu brincava não dá, né? vamos baixar esses preços aí ó ó, ó, ó assustador né amor? assim, até uns 15 reais pagando caro, tudo bem agora é 32 não é, vamos então, vamos andar então então vamos vamos opa gente, olha só o que ela invocou o que quer levar vamos com a Paula? vamos como que ela sabe que leva assim? ela levantou a alça e tá levando amor, que força meu Deus do céu vou com a minha aula agora opa ah, vai pra escola filha tá bom a Priscila do Futuro chegou porque eu estava revisando o vlog e vi que não fiz o final e nem mostrei as comprinhas que eu fiz no vlog de hoje no caso que eu gravei ontem então vou mostrar aqui pra vocês que eu sei que vocês gostam eu também gosto de compartilhar essas coisinhas com vocês primeira coisa gente é esse kitzinho de laço aqui ó que eu adorei eles tem esses biquinhos de pato aqui ó então eu consigo prender nos cabelinhos que estão em cima da Lari que ela tá deixando eu usar que tá ficando coisa mais linda então me deixa compra laço, tá? comprei também esse negocinho aqui de bolha de sabão não sei se tem um nome específico mas é o papo tá? isso aqui é o papo porque ela adora sapo ela está viciada em sapo desde que ela veio da casa da minha avó ela viu o sapo ela quer papo, papo, papo pergunta do papo toda hora então comprei essa bolha de sabão aqui ó que inclusive olha o tanto que a gente já fez porque fomos no parque hoje e a gente brincou muito comprei também esse kitzinho aqui gente, os passarinhos aqui no quintal estão super animados tá? mas deixa eles de fundo finge que é trilha sonora comprei esse kitzinho aqui de bola e dado que vocês viram que ela pirou quando ela viu ela é muito apaixonada por bola ela ama bola, bexiga tudo que ela consiga jogar longe e atrás então trouxemos esse aqui ele é bem gostosinho esse aqui tem um barulhinho ela adora ficar brincando e comprei também um kit de massinhas de modelar porque eu quero muito fazer uma atividade com ela utilizando massinha vou formar pra vocês fiquem tranquilas e esse kit é muito legal porque ele vem tanto as massinhas quanto moldezinhos ó pra ela brincar tem outros aqui olha só que legal então eu preciso muito é preciso não né eu quero muito fazer uma atividade com ela olha os pássaros utilizando as massinhas mas preciso de outros utensílios ainda que eu vou ter que ir atrás mas eu vou compartilhar tudo com vocês inclusive a atividade e comprei também o a forminha de picolé que eu falei que eu ia comprar né que era o foco o motivo de eu ter saído nessa loja pra comprar essas coisinhas mas a gente nunca comprou só aquilo né a gente sempre comprou além do que a gente espera mas como já está no freezer com os picolézinhos feitos que inclusive eu gravei hoje o vlog tá então fique ligadinhos aqui no canal que já já sai o vídeo com a receitinha do picolézinho que é muito difícil só que não então não tá aqui pra mostrar pra vocês mas foi isso que eu comprei nessa loja e se você assistiu até o final até agora não esquece de comentar papo que é a nossa palavra mágica de hoje que significa sapo para, né Larissa Simões então comenta aí papo pra eu ver que vocês ficaram até aqui um beijo grande não esquece do like aqui pra mim e comenta aqui que tipo de vlog que vocês querem que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal que eu vou trazer com o maior carinho tá bom? e se você é novo se inscreve até não perder nada do que sempre rola por aqui porque a nossa famílinha ama compartilhar aí os nossos dias com vocês tá bom? beijo grande fique com Deus e tchau e aí o o o o o o o o